Olá amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor Rocha e vocês estão na minha série de verão que as receitas estão ficando incríveis então vamos lá que a receita de hoje é uma moça de chocolate super airada, super levinha e deliciosa então vou parar de enrolação e vamos lá para os ingredientes vou começar fazendo um ganache, aqui tem 350 gramas de chocolate meio amargo, nobre esse aqui está em gotinhas, mas você pode picar ele também com uma faca e agora eu vou levar ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar bem derretidinho em torno de 2 minutos e meio para derreter essa quantidade, tá? E aí eu já volto o chocolate já saiu do micro-ondas, deixei 2 minutos e meio lembrando que eu coloco 30 segundos, mexo, coloco, até dar os 2 minutos e meio, tá? fica bem fluido assim e não queima o chocolate agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite 200 gramas aqui ó, dentro do bowl do chocolate agora eu vou só misturar os dois ingredientes até ficar um ganache bem lindo, bem brilhoso o ganache já ficou pronto e olha só que consistência mais linda agora vamos para o próximo passo da receita? Então vem cá e agora aqui na batedeira eu vou acrescentar 4 claras e pode deixar que com as gemas eu vou ensinar uma receitinha para vocês agora eu vou bater aqui em velocidade média até formar uma clara em neve então com a batedeira ainda ligada eu vou acrescentar meia xícara de açúcar refinado bem aos pouquinhos, assim ó já desliguei a batedeira então agora temos um merengue ó em um ponto firme então agora eu vou jogar a ganache aqui em cima do merengue e agora vamos mexer delicadamente com um fuê para essa mousse ficar bem aerada e bem gostosa e agora em potinhos eu vou adicionar a mousse você pode colocar em um pote maior para a família toda e também pode colocar em potinhos individuais que é o que eu vou fazer agora coloquei aqui então nos bolzinhos e agora eu vou levar para a geladeira por uma horinha para isso aqui firmar e já já eu venho fazer vontade em vocês então fica aí fim de tarde por aqui e eu acabei de tirar a mousse da geladeira já está bem firminha agora vou provar essa delícia vocês viram que aerada que essa mousse fica ela serve para recheios de bolo também mas assim ó, é uma delícia vamos provar gente, que mousse mais aveludada vocês não tem noção ela desmancha na boca vou até comer um restinho aqui porque ó essa aqui vale a pena e eu fico por aqui nesse fim de tarde com essa receitinha maravilhosa se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal para não perder as próximas receitas e até mais amores um beijo até a próxima tchau tchau